Eu acho que o que ajuda mais é você ser mais completo. Uma coisa que você tem, começa a ter uma base boa ali pra passar a guarda. O judô já ajuda nisso, base boa e pra começar a ganhar na luta, dando queda. E eu acho que o mais importante é a questão da tática pra usar no campeonato. Você montar estratégia pro adversário. Com esse cara eu vou tentar derrubar, com esse cara eu vou chamar pra guarda. E normalmente as pessoas do jiu-jitsu não gostam do treino na queda. Então o nível de judô que eu tenho eu consigo saber, segurar no kimono do adversário, saber, pô, esse cara eu consigo derrubar, pô, esse cara vai ser muito difícil derrubar, tem que chamar pra guarda. Eu acho que é mais a questão da estratégia mesmo que ajuda. Eu gosto de começar os treinos aqui de pé, sempre começar a rolar de pé, porque é a realidade que a gente tem no campeonato. Na verdade, o jiu-jitsu começa de pé, a luta de jiu-jitsu começa de pé. Então a gente começa treinando de pé, porque pra quem não gosta de trocar queda, aprender a chamar pra guarda, não ser surpreendido no campeonato, não sei chamar pra guarda. Quem gosta de treinar, de usar as quedas no jiu-jitsu, já sair na frente ali, pegar o time, o tempo da posição pra dar a queda. Ou antes do cara chamar pra guarda, já começar numa posição boa ali, de passagem de guarda. E a questão do judô no jiu-jitsu é totalmente diferente. Uma queda pra ser usada numa competição de judô, num treino de judô, e num treino de jiu-jitsu. O ultimata, por exemplo, que é uma queda de judô. O jeito que você vai entrar no judô já é totalmente diferente da forma que você vai usar ela no jiu-jitsu. Então tem que começar a enxergar as quedas e adaptar elas pro que acontece, pra realidade da luta no jiu-jitsu. Porque as pegadas são diferentes, tem pegadas no judô que já é falta, já é punição se você segurar. As pegadas são diferentes, a postura também do lutador é diferente. Você não pode errar o golpe, parar de costa pro adversário. Então você tem que começar a adaptar e transformar a queda pra tua realidade ali no jiu-jitsu. Eu gosto de começar ensinando quedas que você não se expõe muito às suas costas. Que é mais fácil de você aprender, tem que ter menos coordenação motora ali, porque ele não tá habituado. E usar as pernas, sei lá, a shibarai, de shibarai ou tigari, usar aquelas que usam a sua perna. E o segredo é muita repetição. O judô você tem que fazer muita repetição. Tem que fazer repetição com o adversário parado, repetição com ele andando, repetição jogando, acertar os detalhes da posição e tem que repetir muito pra ficar automático. E o segredo é muito bom. E o segredo é muito bom. Você não precisa treinar na mesma proporção que você treina jiu-jitsu, treinar o wrestling e treinar judô. Mas você tirar um, dois dias na semana pra aprender um judô, pra aprender jiu-jitsu, vai fazer muita diferença no estilo seu de luta. Você vai começar a enxergar mais possibilidades de posições. Você sai do seu mundo ali, às vezes você fica naquele leque de posições que você vivencia ali, rolando. Agora você começa a treinar, você começa a pensar, pô, isso daí dá pra mim usar no meu estilo de luta. Vai treinar o wrestling. Isso eu consigo fazer quando eu tô lutando. Eu acho que você começa a enxergar outras coisas que normalmente você não enxergaria. Eu procuro, de todas as posições que eu fico tanto passando quanto fazendo guarda, eu procuro enxergar o máximo de possibilidades que eu tenho pra finalizar meu adversário. Antes de eu treinar uma passagem de guarda, eu vou cair nessa posição, vou treinar uma passagem de guarda. Eu começo, antes eu gosto de treinar, pô, eu consigo, daqui eu consigo atracar uma mão de vaca nele, daqui eu consigo atacar no pescoço, eu consigo fazer isso. Eu primeiro tento cercar o cara de diversas finalizações, diversas surpresas que eu posso dar nele, o bote que a gente chama, né, eu posso surpreender ele de diversas formas. Depois eu começo a treinar, agora eu vou começar a treinar passagem de guarda aqui dessa posição. E fazendo guarda a mesma coisa. Eu gosto de enxergar diversas formas. Pô, dá pra atacar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Depois eu começo a treinar essas partes, encaixando o meu jogo. O que eu vou ficar mais feliz é que eu tô conseguindo viver fazendo o que eu amo, o que eu mais gosto de fazer na vida. Então, eu consigo sustentar a minha família, consigo ter meu apartamento, meu carro, fazendo o que eu mais gosto de fazer na vida, que é treinar, estar aqui no tatame, que é competir, convivendo com pessoas que gostam de fazer a mesma coisa que eu. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer título. E aí Legenda por Sônia Ruberti